Um lalá, um lalá, você é mais você Com um biquinho de fora, garota de centro-feio Um lalá, um lalá, você é mais você Com um biquinho de fora, garota de centro-feio Laranja da Bahia, tem um biquinho de fora Por que é que você, Maria, escondeu o seu até agora? Oiê, canavão antigo de Conservatória, super evento em outubro de 2017